O cara morando, tá ouvindo... Ai, ai... É, rapaziada... Vamos embora, vamos pra casa, a vida que segue... Porque eu não sou obrigada a ficar vendo isso não. Não obrigada, ela não fez nada demais, sabe? Mas... Não sei se ela tá mesmo na minha, porque a gente já tava juntos até agora... E agora ela foi lá com as meninas, eu já não sei mais o que tá acontecendo. Então eu prefiro não incomodar, sabe? Agora eu vou pra casa. Tirando que o rolê eu acho que foi da hora, mano. Tirei uma pira aqui no patinho. Um negócio que é muito engraçado, mano. Tipo assim, um pedalinho aqui em cima da água, mano. É muito resenha, tá ligado? Mas agora eu vou parar ali. E vamos partir pra casa. Aí, chefe. Da hora, hein? Coisa boa, ô. Massa pra caramba. E aí, Dardo? Como é que tá? Tá encarnado? Que que foi? Ah, que foi? Estava caindo ela sozinha no patinho e aí... Tá, mas que que tem? Que que tem? Você não sabe que eu gosto delas, caralho? Quem gosta dela? Você? É. Oxi, ó. Como que eu vou saber se você gosta dela? Você é lá de Balneário e ela também é de lá. Como que eu vou imaginar isso? Então, você não conhece nosso passado, tudo? Não teve já? Não. Eu não conheço nem você direito, nega. Eu não sei do seu passado, eu te conheço, porque eu fui lá, o Betinho tava lá. Leva ela e leva ela pra passear e por isso. Ah, o que que tem? Irmão, só uma coisa que eu tenho pra te falar. Como que eu vou falar alguma coisa pra você? O que que foi, Dardo? Nada, velho. Não tá conversando. Calma. Não, não empurrei também, não. Fechou? Não empurrei ele. Tirou mal de mim. Você não sabe com quem você mexe. Aham. Não rende medo, senhor. E outro, viado? Ah, você tá com chinelo de tubarão e tá querendo me zoar, irmão? Isso, né? Tá, viado, ó. Uma coisa tem pra te falar. Eu não quero estar perguntado com você, tá ligado? Não, sério. Não tô funcionando, tchau. Como é que você sabe que a gente tava aqui? Eu não tenho localização dela. Bom, então quem tá errado na história? Eu sei. Porque eu tô errado? Não. Por quê? Eu achei que você era meu parceiro. Tá, viado. Eu sou seu parceiro. Mas eu não sei se você tem nada com a Isa. Você nunca postou nada com ela. Você nunca falou nada. Você nunca me conversou. Eu postei uma outra história com ela. Ah, tá. Story. Você acha que eu podia ir no meu Instagram olhando o que você posta? Ué, tio. Ou você sabe resolver os bagulho e não é boa. Ou você vai falar o quê? Simplesmente chamei ela pra vir aqui. Eu nem sei se ela tem rolo com alguém. Pelo que eu tava conversando com ela, não sei se ela tava levando amizade. Mas ela nunca me falou. Você tá namorando? Eu tô ouvindo, mano. Oh! 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 Peraí! Calma! Precisa te empurrar? Oxi! Oi, ô. Vini, é mentira. Por quê? Eu acho que alguém tem que voltar pra balneário. Fique quieto. Você não toca em mim também. Caralho. Você não toca em mim. Fique quieto, viu? O que aconteceu, Vini? Sai! Sai! Vem aqui, na moral. Não! Ela vai ficar... Ela já atrapalhou no meu plano, já. Mano, só pra mim saber. O Yohann tem alguma coisa caída? Não é nada oficial, mas eles estão meio que juntos. Pô, daí... Por isso que a Ribas achou que era um encontro de amigos. Ela te falou mil vezes. Mas como assim? Eles estão meio que juntos. Não existe meio que juntos. Ou a pessoa tá junto com a outra ou não tá? Eles estão juntos fazendo nada certo. Sério, sério. Eles estão conversando, você quer dizer? Porque já teve o maior volta do mundo, né? Que o Yohann é ex da melhor amiga da Sarah. E agora... Ele já teve com o Duda, que é outro inimigo da Sarah. E agora ele tá com ela e eles estão juntos. Ah, mas então resumindo. O cara quer todo mundo, então, né? Não, mas... É uma chupação do caralho. E a Ribas quer ele. Por que ela tava esse tempo todo achando que você só queria ser amigo dela? A Ribas quer ele? Você acha que ela foi atrás dele por quê? Ouvi, mas tinha que saber disso também, cara. Ela falou... Se ela realmente quisesse ele, ela não tinha ido no pedalinho comigo. Ela achou que era um passeio de amigos. Tá bom, Balalai, mas se ela realmente estivesse com ele... Ela teria avisado. Ela teria me contado. Ela não falou nada. Eu perguntei isso pra ela já, no off. E ela pegou e falou assim, ó... Não, a gente não tá junto nem nada. Só que eu e o Yohann também gostando de mim. Só que eu não sei o que eu faço. Eu tô confusa. Isso pra mim não ia estar namorando. Isso não tem erro, não. Não, namorando eles não foram. Se ela tivesse falado pra você, aí você soubesse que tava acontecendo... Poxa, irmão, você me conhece, viado. Você acha que eu soubesse que a menina tivesse tido ter alguma coisa com o moleque que eu ia me envolver? Não ia me envolver. Isso aqui é outro. O moleque é a maior criança também, gente. Ao invés de chegar e trocar uma ideia, o moleque simplesmente viu a localização dela. É, então, tem a nossa localização. Tá, tem a localização. Mas se fosse pra ele estar aqui, ela teria chamado. Era pra ele vir seguindo ela. Faz sentido. É, mas... Sei lá. Eu não ouvi, amigo. Você é mais maduro que ele. Tá bom, Balalai, mas não é questão de ser mais maduro. Porque você sabe que eu também tô curtindo ela, tô curtindo de conversar com ela. E agora eu vou fazer o quê? Quero que eu chego lá pra conversar, tá ligado? Eu não quero ter treta com o Yohann. Não quero também ter que baixar a cabeça pra esse moleque aí que tava com uma pantufa de tubarão aqui, quer brigar comigo? Já já ele cresce. Vocês não vão ficar tretados, não. Ela vai resolver lá. Ela vai ver, tá bom? É, ela vai resolver lá, mas... E eu e ele? Não, porque é que bom. Ela vai acalmar a situação lá. A ribas é boa, né? Mano, eu não... Eu não vou deixar assim. Se ele tá ali ainda, eu tô vendo eles dois conversando lá. Eu não vou arrumar brilho. Os inimigos do meu amigo é meu inimigo. Eu não preciso brigar pra resolver as coisas. Meninas, são... Vocês são três contra um. Não vai fazer escandone. Calma, você vai conversar. Eu não preciso fazer covardia pra bater naquele moleque, mas eu não vou bater nele. Relaxa. Ô, gente. É... Mano, é uma treta. Eu não sei o que tá acontecendo. Ele tá lá com a ribas lá. Eu não sei o que tá rolando. O que eles tão falando. Só que eu quero conversar com ele. E... Se vai dar certo, eu não sei, né? Vocês sabem de alguma coisa? Eles estavam juntos? Não sei. Tá. Eu não sei se eu posso confiar, porque não foi muito confiante isso. Cadê? Você nunca vai se falar com outro homem com o celular na mão. Então segura aqui pra mim. Calma, segura aqui pra mim. Não rela nele ninguém. Sei lá qual. Viado, vamos conversar aqui. Calma. 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 Calma, viado. Calma, viado. É sim, viado. Calma. Dá licença. Deixa eu falar com ele. Dá licença. Irmão, é o seguinte. Eu não quero treta com você, tá ligado? Só que tipo assim, eu quero resolver os bagulhos numa boa. Viado, você tem amigo seu. Você tá ardado aí. Tá, viado. É que ele é muito amigo meu e eu tenho certeza que se você visse um amigo seu passando por uma situação dessa, eu entraria no rolo. E é o seguinte. Uma coisa que eu quero saber de você. Você estava namorando? Não. Ainda não. Então, irmão. Como que você veio me cobrar desse jeito? Você devia chegar em mim e conversar numa boa. Tá, mas eu tô gostando dela, viado. Você acha que eu o quê? Eu vou ver você com ela ali sozinha, os dois. Migo, eu não tiro sua razão, viado. Eu não tiro sua razão. Você tá gostando dela, beleza. Eu conheci ela. Eu comecei a conversar com ela agora que ela chegou aqui. Tipo assim, na verdade eu vi ela pela primeira vez em Balneário. E eu, tipo assim, achei a lâmina da hora e fui puxar uma ideia. Só que eu não sei que rolo que é, porque ela conversou comigo numa boa, mas ela disse... Ela até comentou sobre vocês, só que ela disse que vocês não estão namorando. Entendeu? Naquela época de Balneário, a gente... Então, mas não tem como você vim comprar uma fita de mim se vocês mesmos não estão junto, mano. Acalma, tio. Já chega metendo louco. Relaxa. Ô, Ize. Cheguei. Fezendo um favor. Eu peço desculpa, tá? Alguma coisa de errado, assim, eu fiz. Mas eu só queria estar de boa com ele, tá? Só queria se resolver, porque... Ele disse que não. Vocês estão namorando? Não. Então. Então eu não sei porque ele chegou metendo louco em mim também. Eu não ia deixar abaixo. Eu ia deixar abaixo. Eu gosto dela. Isso. Tá bom, eu. Nós somos só amigos, né, Diego? Sim. Tchau. Depois a gente conversa. Vamos, Duro. O nego. Tá certo? Ah, nego. Conversei com a Dura. De boa não tá, né, viado? Boa, Dura. Você precisava meter uma voadora daquela no cara, tio? Ninguém relou no jogo. Pode ter certeza que se eu tivesse no seu lugar, eu acho que eu faria até pior. Eu tenho certeza. Só que agora, você pode ter certeza. Quando a gente for pra balneário, ele vai querer se juntar com a turminha dele. E aí, você acha que eu digo que sai dentro? Tá ligado, né, pai? Vai ser daquele jeito. Eu não quero guerra. Mas eu quero. Mas se ele vir destratar a gente, a gente vai dar o troco da mesma moeda. E, mano, quer saber? Eu acho que agora eu vou fazer igual vocês. Vou viver a vida, mano, como se fosse o último dia que a gente tá aqui nessa merda. E eu tenho uma surpresa. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se a gente vai tá vivo. Então, mano, a partir de hoje eu não vou ficar esquentando a minha cabeça mais. Sério, a gente tá com outro? Dane-se. Deixa ela com outro. Eu vou parar, mano, de ficar me humilhando, de correr atrás de menina. Porque eu não preciso disso. Eu acho que não. Claro que não. E nenhum de nós precisa disso. Você merece ser feliz, mano. Só que, mano, é foda também, né, velho? Ah, eu sei, nego. Mas é assim, passa as coisas, mano. Segundo a vida. E outra? É... Ela mora longe. Tipo, vários fatores. Ela é uma pessoa muito de gente boa, é. Mas mora longe, mano. Então, tipo... Tá, né, nego. Mas quando os dois querem, a distância é só uma questão. Os dois fazem. Quando os dois querem, os dois fazem acontecer, tá ligado? Eu vi que ela ficou bem chateada com a situação, mas... Ela também não teve culpa, né, mano? Ela ficou bem encurralhada, né? Hã? Foi encurralhada, né? É, então. O outro lá também chegou... O outro também... Tá, Durr, você não vai querer dar uma de professor de português agora. O outro também chegou todo nervosão lá, não soube resolver as coisas. Mas quer saber, mano? Vamos pra casa. Vamos ser feliz. Se for pra ser, vai ser. Se não for, não vai ser. Surpresa, Durr. Falei no meu búdio. Tem até medo que você vai falar. Que elogia tá longa ainda. Mas eu amo vocês, isso que importa. Eu amo vocês pra caralho. Vamos curtir a vida da melhor forma. Vamos.